DIN DOBRE VE DIAO! E estamos ALIENS! Vem de chai? Desprovoiame múvite troha poposco Ale múi poposco até esta táca guvna Estamos no Brasile E... Xucami tam troha punk rock E... Zarazaba... Jatynami tam... Tamo analógues, Teste E tamo é múm taka Nes podiago do Analógues Vô... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ele canta muito melhor. Eu não sou um vocalista, eu só tenho um microfone. Nós somos Alien69 de Trumiasto. Nós somos Trumiasto, mas todos nós, nós nascemos no Brasil. E nós nos conhecemos aqui em Polônia, e decidimos, como não fazer uma banda, fazer alguma rock, fazer alguma coisa. Sim, e eu estou muito estúpido de aprender inglês, então temos Paulo aqui para traduzir tudo que eu estou falando. Vamos lá. Ele é o nosso tradutor. A próxima música, a próxima música que nós vamos tocar, é uma música que o cara que criou ela muito odeia. Mas eu gosto dela, então eu não me engano. Você está pronto? Você está pronto? A próxima música. A próxima música. Tchau. 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 É só uma brincadeira, ele só teve um problema com a sua guitarra, eu não sou velho. Acontece com você, amigo? Ok, a próxima música, se você for medo do Green Ship, ele é um cara legal. Aqui está o Barzo Dobre Trovec, Green Ship, Xucayon. Aqui está o Capitão Burf. E, por favor, essa música e todos os outros, além de uma, que será uma surpresa, está no nosso Spotify, então, por favor, faça a coisa. Seguirem a banda. Seguirem os links, nós temos o Alien69 nas redes sociais. Aqui você pode seguir os links e achar a nossa música. Se você goste. Então, vamos lá. Seguirem os links, não é? Não é? Seguirem os links. Seguirem os links, não são os links. Seguirem as palavras. O que é isso? 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 Muito obrigado, cara. Você vê que eu não posso falar em polícia. Ele está fazendo todo o seu polícia agora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Paulo, por favor, diz uma brincadeira em polícia. Eu fiz isso, mas você não entendeu. Eu posso acertar isso. Eu posso acertar isso. Eu posso acertar. Eu vou acertar. Eu posso acertar isso. Eu posso acertar. Eu posso acertar вас. Ou quando Latexeresta, tem maismos que eu sou. Eu beijando essa... Eu posso acertar o meu carro aqui. Eu posso acertar seu carro. Eu posso acertar. Se inscreva. 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 E aí 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 homenagem a eles. Eu me lembro de estar aqui um pouco de anos atrás, pedi-me fazer uma foto com eles, e, sabe, é ótimo tocar no mesmo evento agora. Então, sim, nós preparamos essa música, espero que vocês conhecem essa música, VILK. VILK! Analógico, VILK. Não? De qualquer forma, nós fizemos uma versão portuguesa, então é isso. É uma grande responsabilidade. Eu não sei se nós pudemos fazer isso. Nós vamos ver com isso, mas pelo menos vamos ter a real deal. Na cidade fria, eu sou mais um cão, sem medo de nada, sem ver quem eu sou então. Coração de pedra, caminho no escuro, louco solitário, nunca corro, irmão. Eu nasci no caos, forjado na dor, enfrento este mundo com um ódio amor. Carras afiadas, olhos sem dormir, noite após noite até o fim vou seguir. Eu não sigo livre, meu coração livre, livre que faz o que quer. Eu não sigo livre, meu coração livre, louco que faz o que quer. Frio na minha pele, só o vento me guia, me perco nas ruas, sem dizer nos ouvir. Vivo em minha selva, viver ou matar, louco solitário, ninguém vai me tomar. Na sombrada noite, onde ninguém vê, por isso já me apaga, ninguém vai me perder. Com sangue nos olhos, vou continuar, seguindo o teu sonho até o sol se apagar. Eu não sigo livre, meu coração livre, livre que faz o que quer. Eu não sigo líder, meu coração livre, louco que faz o que quer. Vivo em minha pele? Eu não sigo livres, Vivo em minha pele, mas nos dizemos que vocês não vão se achar. Eu não sigo líder, meu coração é livre Livre e que faz o que quer Eu não sigo líder, meu coração é livre Louvo e que faz o que quer Eu não sigo líder, meu coração é livre Livre e que faz o que quer Eu não sigo líder, meu coração é livre Louvo e que faz o que quer Turinê da sua paz Obrigado Bem, estamos quase terminados aqui, eu prometo Oi, 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 oi Oi, oi, oi I started a band two years ago with this guy And he's the voice that you will hear on our Spotify and so on He's part of us, he will be always part of us Unfortunately, he chose the path of the drugs, but Heavy drugs, sorry Thank you Thank you, someone acknowledges that I appreciate it Welcome to the stage, Mr. Ayrton Inácio Thank you Let's go Name of the song is Alien69 This is our first song ever We'll be right back We'll be right back I'm scared, they're the one man She come over with friends All alone, open up their mouth Shine if you're on their minds No I'm a tellin' story about My belly down for me Straight hide in the sea Eu nunca quero ver Algumas pessoas disseram Algumas acreditam em mim Eles vão me mostrar o que eu tenho Comprisos, eu não sei Não me esqueçam Você sabe que eles estão Criando em seus olhos Eles fazem me dar E aí E aí Vêm Desculpa Para você I can't see if they make you sleep from telling your toys Not break a lunatic Zombies can now Feel no big heart Right in your eyes They make you die I can't see if they make you die I can't see if they make you die Thank you very much Thank you very much Thank you very much Thank you Ayrton It was a big deal Thank you Ayrton Don't forget to lose! Don't forget to lose! I can't Don't forget to lose! Eu posso claramente ver que eles não funcionam. Eles querem mais músicas, eles querem pierogi e vodka. Eu costumava dizer que na Polônia, as pessoas ficam fechadas, ficam fechadas por álcool e drogas. Nós ficamos fechadas por pierogi. Nós ficamos fechadas por mim. FIEROG I'm so red, I can't see this shit bad Everybody's laughing and being a fool I am verdoso, FIEROG FIEROG I am verdoso, FIEROG FIEROG I told you to have some jubruca Everybody was screaming curva I am verdoso, FIEROG I am verdoso, FIEROG I am verdoso, FIEROG I am verdoso, FIEROG My dear darling, you see some dumb I don't know what it means, so I'm an addict then I become Now I know you, cause I've been doing dumb shit Like I'm becoming an addict, feel like I've got a queen Cacatito de Tend Everybody's laughing I'm not picking on a girl I say I'm a dosan pierogi I'm a dosan pierogi Pierogi I'm going to have some Jubroca, Jubroca Everybody was screaming I'm a dosan pierogi I'm a dosan pierogi I'm a dosan pierogi I'm a dosan pierogi Cacatito de Tend Cacatito de Tend Thank you, thank you very much Soon for you now, Analogs guys Thank you very much Have a great night And let's enjoy the best of the night Analogs Thank you very much guys Thank you for having us We are at A69 See ya I almost broke and there would be no way with Analogs concert anymore Yeah, I fixed it No worries, not worries No worries, no worries No worries A CIDADE NO BRASIL Então para aqueles que não estão aqui no começo, nós vamos tocar novamente uma música chamada Old Lady, que é uma música anti-fascista, antifascista. Old Lady. A CIDADE NO BRASIL 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 Funkin' Gras, curva mais! Funkin' Gras, curva mais! Zerath Bedográion, analogues! Teras Benjamin! Você é o melhor que faz!